Carro Ventes, agora aqui no binário do Ilírio número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Você quer um carro parcelado na nota promissória, sem consulta ou SPC nem Serasa? Então vem para a Melville Automóveis, porque aqui tem parcelamento do jeito que cabe no seu orçamento. Olha só a primeira oferta. E tem para você, aqui na Melville Automóveis, esta Figa Tidega é uma E6 de 1.6 caminhão automático, o N2011, completaça. Nesta você vai dar uma entrada, que pode ser o seu time novo na troca e o restante quase parcelado na nota promissória, sem consulta ou SPC nem Serasa. Agora olha só este Peugeot, é um 207, ele é um completo, é um passeio 1.4 2011, neste você dá uma entrada e o restante quase parcelado na promissória, sem consulta ou SPC nem Serasa. Mais uma super oferta, Chevrolet Agile completo, este é o motor 1.4, é um 2010, neste você vai dar uma entrada e o restante é parcelado na nota promissória, sem consulta ou SPC nem Serasa. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora, nesta manhã de domingo, com a equipe de vendas da Melville Automóveis. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Chevrolet Prisma é 1.4, é um Max 2009, este vai com ar, vidro e trava elétrica, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ou SPC nem Serasa. Então quer trocar de carro e está apertado, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis tem as melhores ofertas, esperando por você. Música